Eu sou do passado, mas tô visando o futuro Cês tão preparado, pra fim de frente que eu mudo Morte, sede de sangue, prospera como ninguém viu No mundo sem plantio, eu começo a guerra dos mil Proxima do Koken, Koken Priest, fazendo obra tipo Davins Proxima do Koken, Koken Priest, eles me chamam de rei dos quiz Eu quero que esse dano eu sou um rei, foda-se os Shinigamis que eu matei No céu eu faço toda essa vibe, esse terror de todos eu sei, bitch Sociedade das almas, sou lendo igual pá Minha mão suja de bosta, zera, kkk pá Então vai capitão, primeiro me ataque A sós não pacotou, não vale nem meu saque Da mamô, tu tá morto, esse que é o mais forte Cês tão fodido, o que resta é morte E a pit desses capitão joga calcinha Eu peguei, depois devolvo, tua banca é minha Ok, man Tá tudo bem, porta do frente, a mão de ser Simples é de ser bem petrajado Tô no futuro, cês tão no passado Visando toda a sua bancária Mano, baixa a bola, eu respeito o pai Se eu levanto, você já cai Psss, psss, psss Ok, dream, tipo rei com zi Me sentindo idoso, é tipo central Si Se tinha o que? Melhor do que eu Pra matar todo o sushi, nigga Mano do todo que corre, prevendo o futuro, eu tô muito à frente Feito de frente, cê marro com arco armado, com várias no pente Somos em comum, junto com tem treze que não dá um Só número um, sua majestade, então se repasse Com meus pitbull, porta desse, coloco minha faixa Esse que é o Kimpash, ah, é lixo de espaço Mil anos se passaram e ninguém me viu Vozes na minha mente, mata ele no drill Agora eu tô de volta na guerra dos mil E se eu tô presente, cês ficam no shhh Que merda, gotei três e toda regrediu O mais forte de vocês não é nem desafio Vejo toda minha presença dando calafrio Um capitão, dois capitão, três capitão Sociedade das almas, olhando igual Pac Minha mão suja de bosta, zara, kick, empate Fazendo mais obra que o Da Vinci Prazer, rei dos Quinces